Gente, o estande da Liz Rá, bomba! Minha amiga Mariluz tá se arrebentando, Mari, não tá o máximo? O máximo, se joga! Arrasou, tá bem? Olha só, Espaço Fashion, Cantão, Morena Rosa, Detondo da Lina, não tem mais o que falar, tudo! Gente, a coach bombou, arrebentou, não deixou pra ninguém, o estande dela tá o máximo, o Bezanino tá tudo, Fashion Bazaar, feira Fashion Bazaar, dá licença! Shopping, Cantão, Cavaleira, Pengu e Orane, Copacabana Club, de Franca, um arraso, gente, eles detonaram com tudo, adoro! Turkish Bazaar, gente, esse estande é tão legal, ele é diretamente de Istambul, da Turquia, o Fouad é da Turquia, ele traz todas essas coisas, ele é Janete Ribas, eles arrasam, uma delícia de estande! Abercrombie, Hollister, não, tanta coisa legal, os meninos detonam, né? Santara é tudo, olhem lá! Gente, a Leblé é um bapho, não adianta, todo bazar é essa confusão deliciosa, demais, né? Gente, ela é tão boladeira, ela é tão hype, tão descolada, que hoje ela tá roca aqui no meu bazar, na feira Fashion Bazaar, tudo bom, Sueli? Tudo bem, Kiko, eu tô sem voz, meu amigo! Mas a gente fica sem voz nessa confusão, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui fazendo essa feira, que eu amo esse bazar, e o lugar é demais, todo mundo ama e adora, então eu queria dar parabéns a você, ao Aldo, porque vocês são muito caprichosos, o lugar é lindo, obrigado! Obrigada a você, e eu espero que você tenha sempre o sucesso, e você tendo, nós também teremos, né? Obrigado, meu bem! Um bom ano pra você! Gente, essa loja é de Franca, da Outsiders, olhem as marcas! Não, John John, Foro 284, Zumbi, Espaço Fashion, Agatha, Karina Dweck, Lucent Sky, isso é a feira Fashion Bazaar, só marcas escoladas, arraso! A P&B Company, de Araraquara, trabalha com um monte de marketing, Bilan Lacoste, Aramis, VR, demais, né? Tudo! Gente, a Cela Jacob é tão chique, o estande dela é tão maravilhoso, é ela mesma que produz toda essa porcelana, é ela que pinta, é ela que faz tudo isso. Olha só os arranjos, é chiquérrimo, né? Detalhe, essa cruz que eu estou usando em porcelana, que é maravilhosa, também é dela, isso daqui é finíssimo, chique! A 2R Container, de Campinas, eles vendem Colt, Abrecombe, Hollister, Coca-Cola Clouting, é muita coisa legal, e a Container arrasa, diretamente de Campinas pra Feira Fashion Bazaar, tudo, né? Tem também o segmento infantil, que não pode faltar, lógico, a Slough Kids tá com a gente, é assim, muito, muito, muito legal! A Rose, da Meracaso, veio de Rio Preto, me contou uma coisa deliciosa, que tá bombando! Ah, meu estande tá bombando, não sei se é o preço, mas eu tô morta, eu já até deitei aqui no chão, porque eu tô aguentando mais... E escuta, já é a segunda vez que você vem com Fashion Bazaar, né? É a segunda vez! Ame, adora! Nossa, adorando, Kiko, você é um amor! Obrigado, amiga! Não, a cor de sucesso total, né? Não precisa falar nada, Dado! Não tá incrível o bazaar? Tá incrível, tá lotado o bazaar, a produção tá tudo ótimo, e até trouxe um presente pro Kiko aqui, ó! Ó que lindo, ó! Gente, que luxo! Olhem esse tênis, que luxo! Não acredito, ó amigo, obrigado, você arrasou! Se joga! Não, tá ótimo, agradecer a todo mundo, e compareço que amanhã tem mais! Gente, o João tá trabalhando aqui na Coach hoje com a gente, a Coach é um luxo, ele é um luxo, o bazaar tá tudo de bom, o que você tá achando? No máximo, tá tudo uma maravilha, a gente tá vendendo super bem, e espero que continue assim pra amanhã, né? Hoje é sábado, ainda tem domingo! Você imaginava que fosse, isso é loucura! A gente esperava, tá tudo muito ótimo, tá tudo como esperava! Tá muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.